Todo mundo torce para que seu bebê se transforme em um vencedor na vida. Estimular as crianças corretamente desde o começo é a melhor maneira de garantir essa vitória. O Criança Feliz está aí para comprovar isso. Um programa que busca o desenvolvimento integral da criança na primeira infância e o fortalecimento familiar. Quer saber como? Fique ligado no Saiba Mais. Quem participa desse bate-papo é Gilvani Grangeiro, diretora do Departamento de Atenção à Primeira Infância da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui no programa Saiba Mais falando de uma iniciativa do governo federal que está cuidando da primeira infância. Agir logo no início da vida é crucial para o desenvolvimento humano? É crucial, é importante porque você cuidando bem do começo da vida, o fim certamente será bem cuidado. Então essa fase de 0 a 6 anos é uma fase bastante propícia de qualquer investimento que você faça nele. E cuidando do vínculo, do fortalecimento, do afeto, da expressão do carinho com essa família. E essa, entre a família e a criança, é um aspecto importante para o desenvolvimento dela. O que é o programa Criança Feliz? É uma iniciativa do governo federal, que tem o decreto de 2016, e que está dando seguimento, um atendimento às famílias, à criança no seu contexto familiar, olhando para o desenvolvimento nas dimensões motora, cognitiva, de linguagem e socioafetiva. Para ter um melhor desenvolvimento escolar, né? Claro, a criança quando ela é estimulada desde os primeiros anos de vida, na realidade desde a gestação você já pode começar trabalhando o desenvolvimento dessa criança, levando a atenção integral e integrada para ela, ela chegará certamente com maior produtividade na escola. Então, o desenvolvimento integral e integrado favorece o crescimento, né? Nas dimensões qualitativas que essa criança apresenta no ciclo de vida dela. A intenção é sair do foco assistencialista para ir, né? Para promoção familiar? O programa Criança Feliz, ele atua no eixo de promoção. A promoção, ela traz uma necessidade de uma atenção integral e integrada. Integral no sentido de olhar para essa criança nas demandas que ela precisa. Precisa de alimentação, precisa de um ambiente seguro, facilitador à vida, precisa de uma nutrição, né? Então, quando você junta esses três pilares, você fortalecendo a interação com essa criança, incentivando o desenvolvimento dela, estimulando o pleno desenvolvimento, você está dando um conjunto de atenção que vai favorecer o desenvolvimento pleno e integral dessa criança. Você citou aqui, né? O decreto de 2016. Esse seria o marco legal da primeira infância? Ele está alinhado, né? O programa Criança Feliz, ele está alinhado a essa estratégia? O programa Criança Feliz é a concretização do marco legal da primeira infância, que traz princípios e diretrizes de por que você investir nessa faixa etária, nesse tempo do ciclo de vida, né? O ciclo de vida, ele é composto de primeira infância, de infância, de adolescência e vai entrando na juventude até a idade, a terceira idade, né? Mas a primeira infância, ela compõe a base do pleno desenvolvimento e que essa criança vai seguir nesse percurso do ciclo de vida dela. E esse programa, ele é um esforço interministerial, né? Ou seja, entre os ministérios. Quais são os ministérios envolvidos? O programa, ele tem como eixo estratégico a visita domiciliar à família em seu contexto, né? De comunidade. E o pressuposto dele é essa atenção intersetorial. Entendendo que a família com a sua criança é a mesma que circula entre as políticas e que essas políticas precisam estar atentas para a demanda que essa família necessita para chegar junto de forma integrada e oferecer os serviços dos quais ela precisa, né? Como direito de cidadão. E para deixar bem claro quais são os objetivos desse programa, que vai muito além, né? Desse desenvolvimento infantil e familiar. Ele também foca no acompanhamento, na gestante. Como é que é? Quais são os outros objetivos? O programa, ele tem como objetivo o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano passa por esse desenvolvimento integral dessa criança. Então, você juntar as políticas, você pactuar essas ações compartilhadas, isso além de fortalecer a oferta do serviço, você qualifica a atenção prestada a essa criança e a sua família dentro do seu contexto. As políticas envolvidas são todas as políticas, todas as ações que compõem as políticas públicas, da saúde, da... É um programa coordenado pelo Ministério da Cidadania, pela política de assistência social, mas ele demanda todas as outras políticas. Educação, assistência, cultura, meio ambiente, habitação, orçamento. Todas as políticas fazem parte de um contexto que compõe essa atenção na primeira infância. Eu vou pedir aqui a ajuda de uma arte para a gente entender melhor quem é o público que pode realmente participar desse programa. Tem um público prioritário, né? Vamos entender aqui. Começando lá pelas gestantes, quer mais, Ivani? Tem o público prioritário, a gestante, né? Você olhar para a criança já a partir do momento da gestação é importante porque você antecipa esse cuidado e a criança vai já convivendo com esse diálogo, a partir da mãe, com essa atenção. Mas ela vai também até os três anos das crianças cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. A criança, se ela for beneficiária da prestação continuada, que é o BPC, ela também, só que a faixa etária vai mais além. Então, o público termina sendo gestante, crianças até três anos, crianças até seis anos que recebem o benefício da prestação continuada ou estão afastadas do convívio familiar. Ele passou por um processo de ampliação? Sim, no início do programa ele contemplou famílias do Bolsa Família, apenas do Bolsa Família. Agora não, ele é extensivo às famílias que estão cadastradas no Cade Único. Você falou aqui, né, do Marco Legal, que ele explica por que essa faixa etária é de zero a seis anos. Explica para a gente por que o foco maior nessa idade. Olha, os argumentos de que os primeiros seis anos de vida é como se ele tivesse um favorecimento de receptividade para os estímulos. Claro que em todo ciclo de vida é um processo de aprendizado, mas tem essa janela de oportunidade que até seis anos as ciências apontam de que ele favorece muito mais o processo de desenvolvimento, tanto na dimensão motora, como eu já falei, como a socioafetiva, a linguagem e a cognição. Então, tem também uma certa identificação com o período de pré-escola, né? Você, a criança, quando ela nasce, ela tem uma demanda essencial de alimentação, porque ela depende de outras pessoas, né, para o processo de alimentação e de cuidado, de proteção. E aí, até os seis anos, esse cuidado, ele também precisa de, por exemplo, fortalecimento de vínculo, a expressão do afeto, o elogio para essa criança também. O reforço positivo, né? O reconhecimento de que ela está no processo de desenvolvimento e como estímulo, isso favorece muito essa atenção integral e integrada dela. E o Ministério da Cidadania, focado nesses primeiros anos de vida, lançou uma cartilha de brincadeiras tradicionais para diferentes faixas etárias. Vamos ver. A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento humano. A brincadeira, ela acontece em todas as etapas do desenvolvimento da criança e é principalmente nos primeiros anos de vida que ela tem um impacto na organização das competências, na organização do cérebro. Com prazer, que é o mais bacana, por isso que é a brincadeira. É uma coisa prazerosa, mas é a principal forma que a criança tem de aprender sobre as relações, os fenômenos naturais, a consistência de genjetos, a transformação e o entendimento das pessoas também. O programa Criança Feliz está procurando estimular uma atividade intersetorial, ter saúde, educação, desenvolvimento social, mas também cultura. A cartilha de jogos e brincadeiras tradicionais para a primeira infância é o fruto desse trabalho intersetorial que é a proposta do programa Criança Feliz. Ou seja, é juntar esforços de vários setores, com vários olhares, vários saberes, trazendo para que esse trabalho possa chegar às mãos dos visitadores que vão trabalhar diretamente com as crianças e seus cuidadores. Orientando em cada etapa que tipo de brinquedo ajuda a desenvolver melhor as competências humanas. Uma excelente iniciativa, né? Realmente esses cuidados especiais, específicos, nessa primeira infância, faz com que reduza a desigualdade social e promova, assim, uma oportunidade de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Olha, a brincadeira é uma das melhores formas de você aprender e se desenvolver. Brincando, você busca aquisições que talvez outro formato não chegasse tão positivamente. Então, brincar, você desenvolve a parte motora, desenvolve, impõe limites. Crianças que brincam juntas, elas identificam questões de limites ali. E uma brincadeira não necessariamente atrelada a um brinquedo, mas uma brincadeira com um componente forte da interação. Como é que você vai interagir com a sua comunidade, com outras crianças, ou até mesmo com os adultos? Para a criança, o brincar é muito mais uma interação do que um equipamento que favoreça isso. Você brinca também com o brinquedo, mas você brinca com uma caixa, você brinca com um copo, você brinca com qualquer equipamento. Porque a brincadeira tem esse componente forte da ludicidade, do encantamento. Então, você trazer essas crianças, trazer para essas crianças formalidades ou informalidades de interação, a brincadeira é um caminho super favorável para o desenvolvimento dela. O programa Criança Feliz, ele também trabalha com eixos norteadores, né? Nós vamos também mostrar aqui em outra arte. Quais são esses eixos? São basicamente dois que se interligam. Explica para a gente como é que funciona essa interação entre eles. É, o eixo estratégico do programa é a visita domiciliar. A visita domiciliar tem uma intencionalidade que é o estímulo do fortalecimento dos vínculos entre crianças, adultos e crianças, o cuidador principal e essa criança. Mas também é importante que toda a família fique envolvida nesse momento dessa brincadeira ou nesse momento dessa interação que traz a ludicidade como componente principal dessa visita. Então, a intencionalidade da visita do programa Criança Feliz é você fortalecer esse vínculo, mas esse vínculo precisa ser fortalecido com esse componente da ludicidade, do encantamento, das relações que podem existir entre esse núcleo familiar. O segundo eixo que vocês estão chamando aqui é a integração entre as políticas. Uma atenção integral demanda esse compartilhar de saberes e fazeres. O que é que eu posso aportar para um programa dessa magnitude, como é o Criança Feliz, a partir de uma política que se complementa para promover essa atenção integral. No desenvolvimento da criança, haverá momento que ela precisa mais da saúde, outros momentos mais da assistência, mas vai ter um momento da educação, então, e de outras políticas, né? Porque a cultura vai transversalizando tudo isso. Então, a atenção integral depende desse conjunto das ações que as políticas sociais apresentam. Giovanni, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Não saia daí! Estamos de volta com Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o programa Criança Feliz. E quem participa das dúvidas aqui com a gente para tirá-las é Giovanni Grangeiro, diretora do Departamento de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania. Giovanni, a gente estava conversando no primeiro bloco, né, sobre as visitas, sobre esse fortalecimento de vínculo, e com relação a isso, o Ministério da Cidadania fez um vídeo. Vamos mostrar um trecho. Bom dia, dona Núbia. Tudo bem? Tudo bom. E o Emerson? Tá bonzinho. Meu nome é Lacy Dantas Lucindo Matias, tenho 32 anos e sou visitadora do programa Criança Feliz, de Pacatuba, Sergipe. Toda semana nós estamos vindo fazendo a visita, vem fazer a visita, e a gente já está vendo a evolução do Emerson. Eu estou achando muito bom para ele, para ele e para mim, né, porque é uma experiência, porque eu não sabia, infelizmente, mãe de cinco filhos e não tinha essa experiência que eu tenho agora com ele assim, né. Vai aprendendo e eu também vou aprendendo com o meu filho também, ensinando ele as coisas que eu não tinha e não sabia, eu vou ensinar para o meu filho. Ai, eu vou ficar inteligente, né, eu acho. É bom, vamos cuidar, vamos aprender. Pode ter uma esperança, né, e pelo menos ajudar na casa a gente, para ajudar, né, o que a gente espera. Eu achei muito legal, para poder ajudar as mães, né. Tem muitas pessoas que não sabem, assim, conversar com os filhos, né. Ela está ficando mais ativa, mais esperta, conversa mais, pede as coisas. A gente, na época da gente, a gente não tinha esse carinho. Os pais não tinham como. Eu também não tinha como dar meus filhos esse carinho. Hoje a gente tem um pouquinho de tempo ainda, quase com os netos, entendeu. Esse aumento de vínculo entre o pai, o filho, a mãe, irmão, é importante demais. Isso aí vai ajudar eles durante a vida deles toda, inteira. Porque o que eles aprendem até os três anos de idade, eles nunca vão esquecer. Para mim está sendo maravilhoso esse programa e eu acho para as famílias também. Vai ser muito importante. Realmente a ideia é chamar atenção para essa responsabilidade dos pais que, querendo ou não, são referência para os filhos no dia a dia. Eu acho que o que o programa traz bem fortemente é esse diálogo. É você indicar para essa cuidadora, para essa mãe, né, para o núcleo familiar, da importância da atenção da criança. E uma atenção responsiva, né, responsividade, quando a gente trabalha a primeira infância, é o conceito de você responder àquela criança à medida da necessidade dela. E quando você faz isso atrelado ao estímulo, né, de fortalecimento desse vínculo, de você cuidar sabendo por que você está cuidando, de você trazer o elogio, mas de você também trazer o limite para essa criança. Então, isso tudo compõe, né, um conjunto de, não diria normativos, mas de possibilidade de, a partir do reconhecimento do que você está fazendo, da intenção que você está fazendo em cuidar dessa criança com estímulo, né, nas dimensões que ela precisa nesse momento, você vai qualificando isso. E quando você fortalece o vínculo, uma criança que se vincula a um cuidador, ele vai ficando muito mais forte e vai, de prontidão, respondendo às necessidades que a vida traz para a gente. Porque você cria uma criança muitas vezes e essa criança com vínculos frágeis, ela não tem referência de um cuidador e a visita traz essa intenção. Bom, o Francisco Nascimento, de Planaltina, no Distrito Federal, quis participar do programa. Vamos conferir. Como os pais podem competir com o excesso de tecnologia? Pergunta difícil, né, Gilmarine? Interessante. Assim, a gente sabe da importância da tecnologia, ela é necessária, mas também é preciso ser dito que tem um momento de usar essa tecnologia. Uma criança pequena, ela não precisa disso. Ela precisa do olho no olho, ela precisa do afeto, ela precisa do contato físico, ela precisa do brincar, da ludicidade e da integração. A gente sabe que a tecnologia, ela oferece para a criança pequena pouca condição de desenvolvimento. Para a criança que está maior, nem tanto. Então, a sociedade de pediatria, ela orienta que a criança, antes de dois anos, não deverá utilizar em nenhum momento a tecnologia. E muito mais a interação com as pessoas, com outras crianças, com os adultos, e a tecnologia deixar um pouco para mais tarde, porque ela precisa de se vincular às pessoas e não aos objetos. Então, a gente também tem incentivado muito a brincadeira, que não a tecnologia, mas a brincadeira e a interação para esse momento do desenvolvimento, pelo menos até os dois anos, mas muito menos ainda tecnologia, até os seis anos. A gente viu o papel dos visitadores. Eles passam por um processo de capacitação? Há gastos por parte dos estados e municípios com essa capacitação? Como é que eles são selecionados, esses visitadores? A seleção dos visitadores fica a cargo dos municípios, mas tem uma orientação quanto ao perfil deles, os visitadores precisam ter o segundo grau concluído. Passa por um processo de formação, nós temos uma formação inicial, que é no guia de visitas, que direciona, que tem diretrizes e princípios dessa visita, mas passa também numa formação do método do crescimento, cuidando do desenvolvimento da criança, que é o CDC, que foi o método adotado no programa para trabalhar as interações. Então, tem os estímulos, tem comandos e direcionamento para você fazer essa interação. Então, o cuidador é o receptivo dessa informação e o visitador, ao chegar na casa, uma vez por semana, ele vai fazer a interação com o cuidador. E o cuidador é que vai desenvolver a atividade com a criança. Então, tem momentos da visita, a visita tem o momento de chegada, tem o desenvolvimento da atividade, tem a conclusão da visita e tem sempre uma atividade que o visitador deixa para a família ir exercitando durante aquela semana. Na semana seguinte, ela retoma essa atividade e vai conversando com a família, perguntando como foi que a criança reagiu, o que foi que ela achou de facilidade, de dificuldade com relação a essa atividade que foi deixada. Então, os visitadores são capacitados, são 80 horas de capacitação, 40 horas no guia de visita e 40 horas no método, que é o cuidando do desenvolvimento da criança, para ela poder estar apta a fazer a visita conforme a metodologia do programa preconiza. E, geralmente, esses visitadores são selecionados na própria comunidade, por exemplo, numa tribo indígena. Seria melhor um visitador que tenha um conhecimento da cultura, que já convive com eles de alguma forma? Sim, a gente orienta que também tenha esse nível de especificidade, porque facilita, inclusive, a interação e a integração dali. Uma pessoa da comunidade tem uma facilidade de acesso muito maior do que uma pessoa que não é da comunidade. E com as crianças indígenas, geralmente, o visitador é uma pessoa da comunidade indígena. Então, a gente também tem esse cuidado. A gente aqui está falando de acesso, né? Vamos lá, como ter acesso a esse programa, tanto aquele público prioritário, que faz parte, pode participar desse programa, como também os municípios que têm interesse em aderir a esse programa. Como fazer? Tem um trâmite, né? Como toda política, todo programa, é preciso você ter um passo a passo. Então, quem faz a adesão do programa é o município. O programa, ele é coordenado no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Tem o processo de adesão, tem o sistema que você faz a adesão pelo sistema, passa pelo Conselho Nacional de Assistência Social do município, e você vai passando por um processo de validação. Tem a contratação da equipe, tem a formação da equipe, e tem o início das visitas domiciliares. Então, à medida que você vai fazendo as visitas, você vai registrando nesse sistema de informação para a gente poder fazer o monitoramento e ir avaliando o programa e corrigindo os percursos que um programa dessa magnitude, ele precisa, né? O programa, ele nasceu grande, é um programa que já está com mais de 19 milhões de visitas, e precisa a gente ir nesse percurso, olhando onde é que tem as fortalezas, mas também onde é que tem algumas fragilidades, que a gente precisa ir fazendo as devidas correções. E esse programa é financiado pelo governo federal? O financiamento do programa é fundo a fundo, né? Então, vai um recurso para o nível federal, e que tem uma parte do recurso que é para os gastos com equipe, e tem outra que é equivalente ao que corresponde às visitas domiciliares, né? Mas é um gasto que vai do nível federal para os municípios e para os estados também, para eles fazerem composição da equipe, promoverem as capacitações, porque tem esses gastos do dia a dia, né? De formar equipe, sai uma pessoa, repõe essa pessoa, mas é um recurso que vai fundo a fundo para os estados e municípios. Para participar do programa Criança Feliz, tem que estar obrigatoriamente cadastrado no Cadastro Único? Sim. O ponto de corte, assim, do referencial das famílias é o Cadastro Único. Inicialmente começou com a Bolsa Família, mas agora estendeu para o Cadastro Único. Porque quando você busca as características dessa família, tendo um cadastro, isso fica muito mais fácil de você fazer o processo de seleção das famílias. Então, elas precisam estar no Cadastro Único. Agora, o Mário Dutra, de Uberaba, Minas Gerais, nos enviou a seguinte dúvida. A família que não quiser participar do programa Criança Feliz, perde o benefício do Bolsa Família? Não, não perde, Mário. Não se preocupe, né? Não se preocupe. A família, ela tem essa autonomia. Ela tem autonomia. Quando as famílias são selecionadas no município, os visitadores, junto com o supervisor, vão lá, apresentar o programa para essas famílias e perguntar se elas querem participar. Se elas disserem que não, isso precisa ser respeitado, né? Então, é uma adesão, mas é uma adesão voluntária. E ela pode participar e em algum momento ela sair. Não tem relação dela perder o benefício do Bolsa Família. espontâneo. Claro que a gente vai com... dentro de uma perspectiva de você sensibilizá-la para que ela fique no programa. Porque a gente sabe da importância, a gente sabe da necessidade que as famílias têm. E a chegada na casa também, ela tem uma intencionalidade bastante diferenciada, né? É um programa que tem 19 milhões de visitas realizadas, como eu já falei, e que chega semanalmente na casa dessas famílias. E quando você chega na casa de uma família, você escuta o que é dito, mas você percebe o que não é dito. E é dessa forma que uma política social chega para dar uma atenção integral ao núcleo familiar. No programa, há benefícios financeiros? Não. Para as famílias, não. Para as famílias, não. Há encaminhamentos que a gente pode dizer que são benefícios, não necessariamente financeiros, mas que são benefícios. Porque a gente tem tido relatos de famílias que já estão recebendo, fazendo parte de algumas políticas públicas que até então não tinham chegado lá. Nós temos relatos de vídeos que elas dizem, não, vocês estão chegando aqui, eu estou recebendo essa visita e está sendo importante nos vídeos que a gente passou aí, os pais dizendo, está ensinando a gente a conversar com os filhos da gente. Então, tem um ganho indireto muito grande e que favorece muito o desenvolvimento, não só da criança, mas do núcleo familiar. Para a gente encerrar, qual é o balanço do programa Criança Feliz? Olha, hoje são 620 mil famílias visitadas, né? Com 742 mil indivíduos, 621 mil crianças. Então, é muita gente sendo visitada, com 120 mil, 650 gestantes. Então, essas visitas acontecendo, a visita da gestante, ela é mensal, né? Mas a visita da criança, ela é uma visita semanal. Então, o contato com a família semanalmente é um eixo de fortalecimento de vínculo dessa família com o serviço, dessa família com a política, mas também no estímulo do vínculo dessa família com essas crianças que estão nesses núcleos familiares e domiciliares que a gente visita semanalmente. Giovanni, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Promover e defender os direitos das crianças sempre, principalmente na primeira infância. Seja você a referência para o seu filho, construindo uma sociedade melhor. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto